Teus olhos revelam que eu nada posso esconder Que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor Tudo Tu sabes de mim Quando sondas meu coração Tudo Tu podes ver bem dentro de mim Leva minha vida a uma só verdade Pois quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu posso imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Desejo cumprimentar os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus É uma satisfação muito grande estarmos aqui na sua casa Com o culto em seu lar Viemos para trazer uma palavra de Deus ao seu coração E dizer ao meu amado irmão A minha amada irmã Aos nossos amigos que estão ligados com nós Estão conectados Que Deus está contigo Deus está na sua casa Deus está no seu lar Deus tem bênçãos especiais para a sua vida Eu quero nesse momento Fazer a leitura de um texto sagrado Para dizer algumas palavras Que o Senhor colocar no meu coração E depois Orar por você Meu amado irmão Minha amada irmã Pela sua família Meu amigo Minha amiga A carta do apóstolo São Paulo Aos filipenses No capítulo 1º E o versículo de número 6 Acompanhe o que diz o texto sagrado Tendo por certo isto mesmo Que aquele que em vós começou a boa obra Aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Este versículo está no capítulo 1º Versículo 6 de Filipenses Quando Paulo e Timóteo escrevem uma carta Para a igreja de Filipos Paulo e Timóteo Já tinham passado por ali Naquela viagem missionária Que tinham feito um grande trabalho com aquele povo Houve conversões, mudanças de vida E a igreja do Senhor estava uma benção Paulo e Timóteo Escreveram esta carta Para a igreja em Filipos Para falar da preocupação que tinham com os irmãos Paulo, porém Sempre usava a sabedoria que Deus lhe deu Paulo está dizendo Lembro das vossas orações Tenho orado por vocês Tenho pedido a benção de Deus sobre as vossas vidas Sei da vossa firmeza Sei da vossa dedicação E também sei das vossas fragilidades Mas Paulo, o apóstolo Que era o pai na fé daqueles irmãos Se dirige em primeiro lugar aos obreiros da igreja Aos diáconos da igreja Aos oficiais da igreja Aos líderes da igreja em Filipos Foi lá onde ele ganhou o carcereiro também Para Jesus e a sua família Mas Paulo também se dirige aos irmãos da igreja A toda a congregação Paulo, sabendo que a fraqueza do crente Muitas vezes tira ele da igreja Paulo queria deixar uma palavra de encorajamento Aos nossos amados irmãos Paulo elogia os trabalhos dos irmãos A fé e a determinação Mas deixa uma palavra de encorajamento E diz, olha Aquele que em vós começou a boa obra A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo Há uma trajetória nesta vida Para a gente percorrer O começo, o meio e o fim No começo temos dificuldades Não temos experiências Não temos músculos de fé Músculos ministeriais E para sair do emaranhado É mais difícil Mas conforme vai caminhando Vai melhorando Vai ouvindo a palavra Vai estudando a palavra Vai participando dos cultos Vai louvando a Deus Vai adorando a Deus Nós temos o nosso trabalho do discipulado na igreja Que ensina o novo convertido Os primeiros passos da fé cristã Os pontos básicos da fé cristã E o cristão aceita Jesus E vai aprendendo os primeiros passos Fazer as primeiras orações Cantar os primeiros hinos E ter os primeiros contatos com a congregação Com o povo de Deus Depois Ele vai amadurecendo E vai crescendo também Paulo disse Aquele que começou a boa obra A aperfeiçoará Não desanime com as suas fraquezas Não desanime com as suas falhas Não desanime com os seus erros Porque aquele que começou A aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Vamos viver um dia de cada vez Hoje Vivemos para Deus Agradecemos a Deus pelo dia de hoje E amanhã É outro dia Vamos servir a Jesus um dia por vez E cada vez Vamos melhorando mais Vamos nos aperfeiçoando mais E vamos crescendo Vamos aprendendo Vamos ficando mais humilde Mais quebrantados Vamos entendendo melhor as coisas de Deus Aprendemos a orar Aprendemos a adorar a Deus Aprendemos a louvar E aprendemos a ir melhorando E se livrando das nossas falhas Abandonando os nossos erros É um dia por vez Ninguém vai aceitar a Jesus hoje E já No mesmo dia Ser um pregador Um cantor Ou um pastor Jamais Há uma caminhada Aquele que começou a boa obra Aperfeiçoará Aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Quando chegar a hora de Jesus nos buscar Quando chegar a hora de Jesus Arrebatar a sua igreja Ou nos levar por uma outra razão Como ele já determinou Nós já estaremos preparados Não desanime Um dia começou a boa obra de Deus Na sua vida Quando o pai falou de Deus A mãe O amigo O cunhado O sogro A sogra O sobrinho A sobrinha Alguém falou de Jesus a primeira vez E você se sentiu tocado por Deus Começou ali Aquele Deus Que começou a boa obra Vai aperfeiçoando Teve um dia Que Deus começou essa obra Na minha vida Lá na minha adolescência Quando comecei a prestar atenção Na palavra Prestar atenção nos cultos Nos louvores E Deus começou a trabalhar na minha vida Eu olhava para aqueles irmãos consagrados Cantando, pregando Pessoas abalizadas E eu via como é bom Ver esses irmãos assim Quando eu vou conseguir Ser um homem de Deus assim Uma serva do Senhor Com comportamento exemplar Um homem de Deus Com comportamento exemplar Como vou Qual o dia que serei assim Mas com o passar dos anos Fomos aprendendo a palavra de Deus E estamos até hoje Servindo ao Senhor E queremos servir ao Senhor Até o dia que o Senhor Arrebatar a sua igreja Ou nos levar para a glória Não desanime Continue fazendo as suas orações Continue nos cultos Buscando a Deus Continue participando dos louvores Faça a tua parte Não saia dos cultos Não abandone os cultos Não saia da igreja Não abandone a congregação Sempre leia um texto bíblico Sempre dobre os joelhos E faça uma oração Ore na hora do café Na hora do almoço Na hora de deitar Leia a palavra de Deus Dobre os joelhos Antes de dormir ao lado da sua cama Faça o cultozinho do mestre Com a sua família Na sua sala Cantando o hino Lendo um texto sagrado E pergunte aquilo que não sabe Participe dos discipulados da igreja Dos ensinamentos da igreja E vai crescendo Vai criar uma família abençoada Uma família sem vícios Uma família na igreja Eu sempre digo Ser um cristão Ser um crente É um privilégio dado Por Deus O crente mais ruim Que você conhecer Não tem coragem De dar um tiro Numa pessoa De dar uma facada Numa pessoa De fazer um assalto Porque esse crente Por mais fraco que seja Ele tem lá no fundo Do seu coração Uma transformação de Deus Uma palavra de Deus Então querido Seja um servo do Senhor Uma serva do Senhor Mas pastor Eu sou fraco Sou frágil Estou só começando agora Cometo falhas Me desanimo Não desanime Eu sempre digo na igreja Que esse povo falho Compõe a igreja É exatamente Desse povo falho Que Deus fez a sua igreja Aqui na terra Ninguém é perfeito Com as nossas falhas Vamos servindo a Deus Vamos orando Vamos pedindo misericórdia E vamos servir a Deus de verdade Eu quero orar por você Para que Deus faça uma obra Na tua vida Continue fazendo esta obra E você não desanime Vai firme Deus é contigo Cada dia a gente se alimenta Em casa Onde estiver Para trabalhar Cada dia você precisa Se alimentar Com a palavra Se alimentar Com um culto de adoração Se alimentar Com a comunhão dos irmãos Para que a sua fé Vá crescendo E cada vez Fique mais segura Paulo disse aos irmãos De Filipe Aquele que em vós Começou a boa obra Aperfeiçoará Aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Deixa-me orar por você Agora Meu amado irmão Minha amada irmã Meu amigo Minha amiga Você que está desviado Se quiser se reconciliar Agora mesmo Vai receber a oração da fé Você que tem um problema Para ser resolvido Vou orar também por você Você irmão Fraco na fé Você quer se reconciliar E voltar para Deus É agora É a hora Quero orar pelo empresário também Pelo seu trabalho Seu emprego Sua empresa Ou seu funcionário Quero orar pela sua vida financeira Para nunca faltar o pão Na sua casa Pelos seus negócios também Glória a Deus Feche os olhos Onde você estiver E ore comigo Amado Deus E Pai Celestial Diante da tua palavra Que nós ministramos aqui Eu oro Senhor Pelos nossos milhares de irmãos Que estão conectados Neste momento Participando do culto em seu lar Abençoe esse pai Essa mãe Seus filhos Gêneros Noras Netos Bisnetos Trinetos Se tiver Sogra Sogra Cunhado Toda a família Abençoe a vida financeira Senhor A empresa O emprego O trabalho Os negócios Tudo que envolve A vida financeira Desta família Abençoe pela tua graça E aqueles que estão pedindo Força espiritual Fortaleça a fé Acrescente a fé Ajuda esta vida a te servir Aqueles que estão se reconciliando Receba agora Reconciliados contigo Olha Senhor Senhor para este casamento Olha para esta casa Olha para esta vida espiritual Fortaleça Aquele que começou a sua caminhada de fé E está trilhando com as suas fraquezas Dê força Senhor e dê graça Para continuar firme na tua presença Envolvidos nas coisas do Senhor Eu abençoe todos os nossos irmãos e amigos Que estão nos ouvindo Que estão nos assistindo Estão participando conosco Com a graça e a misericórdia do Senhor Na autoridade do nome de Jesus Amém Deus te abençoe Meu amado irmão Minha amada irmã Vamos servir a Jesus de coração Porque aquele que começou a boa obra Aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo Onde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Por Teu amor É Sua mão Que me conduz Por mim ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me sempre Guia-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rede-me em tudo Meu Jesus Opo Dizem Opo Fui Quando Fui 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 Obrigado.